e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade o ar roba então vamos agora para mostrar as atualizações da conta hoje já tô quase assim para pegar o skyro mais uma ou duas semanas e já consigo pegar os carros então tá breve já vou conseguir pegar os carros aí próximo robô tô pensando em pegar entre o mender ou o demente né então tudo dando uma pensada ou eu talvez vou dar uma acelerada nesse raiva então eu tô dando uma pensada aqui qual vai ser o próximo robô que mais eu coloquei o escopio pro level 9 né e eu também tô aproveitando para algumas armas né eu acho que eu vou dar uma ocupada no no chão em cinco dias tá cinco dias cinco dias não bom então eu vou vou para esse aqui 14 horas 14 horas eu acho que vou dar uma ocupada nessa arma do esse aqui do fafnir e é quase 10 por cento de melhoria de dano então vou para nessa arma do fafnir bom então agora o escorp ele já tá jogado cara né então só vou esperar amanhã se não se eu não me engano amanhã vai ter o desconto de 40 por cento né então se tiver desconto de 40 por cento eu tô pensando também o pau fafnir ou melhorar esse corpo então um desses dois eu vou deixar assim o foco é deixou os dois no level 10 né então acho que level 10 os robôs ele já ficam jogáveis 9 já fica jogável né mas 10 fica bem melhor né aí depois feito aquilo eu vou dar uma melhorada aqui no céu melhorando o céu eu vou ter que talvez vou focar no no nesse aqui no skyros então vou ter que começar a focar no skyros né o que mais eu tô com um desconto de 25 por cento se eu não me engano então acho que já dá pra dar uma ocupada no titã cara 30 é muito caro velho bom eu dei uma ocupada nesse aqui acho que vou melhorar estela talvez beleza melhorei estela acho que por enquanto está bom né eu gastei demais os platina então eu dei uma melhorada no luchador então luchador é um robô que eu vou se bobear vou tentar masterizar ele é um dos poucos tá eu dificilmente uma serizou titã mas eu vou dar uma masterizada nesse luchador então chega de delongas vamos agora para a game play e é dete match então eu vou começar com o fafuneiro bem na hora o cara tá bom caraco dali bom por enquanto a gente está na frente a gente está brincando de bang bang a gente está na frente cara a gente está brincando de bang 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só o fato de não morrer. Os caras desempataram. Pô, velho. Ninguém avança, cara. Maldito escudo, cara. Oh, oh. Eu vou de... Arde. Vou matar um peim moldido. Uma névoa do mal. Vai tomar uma névoa do mal. Zero. Uma névoa do mal. Caraca, mano. Olha o tanto que me tirou. Mas o importante é que eu matei. A bosta, ó. Caralho, titã. Já tem titã, então não dá pra ir com o Scorpen. O Scorpen é muito fraco pra matar titã. Só vou esperar aquele maldito cair. Aí eu vou soltar aqui o... Vou esperar aquele cara descer. Já vai cair agora. Eu vou matar aquele moldido. Então não tira o espacial. Isso. Vou virar essa porra. Vai, porceta. E aí Cara, vai sozinho não, cara. Caraca, mano. Tá tudo coberto aqui. Titan Slayer. Isso. Ele vai dar um pulo. Aí fodeu. Se ele deram um pulo, aí dodeu. Falei que ele deu um pulo. Agora. Ah, que bosta, cara. Ah, que bosta. Ah, velho. Deixa eu matar aquele cocô. Isso. Ó, tem um Seraph aqui. Só espera ele descer. Ele tá descendo e já vou matar ele. Porra, velho. O cara não morre, velho. Ó, Seraph. Seraph, Seraph, Seraph. Que bosta. Morre, desgraceira. Ah, mano. Fui metralhado aqui. Não consigo feitar um Titã. Ainda mais dois aqui me matando aqui. É, não dá. Não dá, cara. Não dá. Perdemos. Cara, a gente tava virando, velho. Ó, eu matei mais do que todo mundo. É, é foda. Eu não ganhei nada de presentinho. Vamos fazer mais uma missão aqui. Mais uma jogabilidade. Tomara que seja Beacon Rush. Deathmatch. Ah, mano. É o mesmo time. Eu tô achando que a gente vai perder de novo. Só tem Xing Ling aí. Xing Ling são todos apelão. Ah, mano. É o mesmo time. Tá achando que a gente vai perder de novo. Só tem Xing Ling aí. Xing Ling são todos apelão. Ó, já estamos perdendo aqui. Ó, já estamos perdendo aqui. Cara, quanto será ficar. Quanto será ficar. Quanto será ficar. Ah, que buceta. Não, não. Então, eu perdiço. Eu perdiço. Para varia. Aí. Morre desgraceira Vou me empatar Olhe o escórpia É tudo seco Alguém esporte Aê! Que isso! Que bosta! Que bosta! Aê! Estamos empatados! Vamos virar essa porra! 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 Onde os caras nascem! Nasceu morreu! Paz 협ro! europé! Vou usar o meu! Quantum Raider! heee! Ele é meu! ele é meu! Cadê? Cadê? Nasceu, morreu, cara. Dominando aqui o jogo. Opa! Titã! Titã, cara! Fugiu! Aí, ganhei o kill. Cadê? Cadê? Já morreu? Vai morrer outro titã. Titã do Slayer. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos! Que beleza! Cara, será que eu jogo até atingir o baú? Ah, falta... Mais uma jogabilidade. Beacon Rush. Ah, me dá! Morri, 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 morri. Acabou muniça, velho! Bosta, acabou muniça. Não conheço. Oh, pô! Ah, bosta! E deixa eu voltar aqui do meu formato. Meu formato cagão. A parte da direita tá fraca, tá tudo não concentrado na esquerda. Eu te ajudo, eu te ajudo. Ah, velho. Maldito, anti-radar. Vou ajudar, deixa eu matar esse maldito. Isso. Vai tomar tiro de mini-gant. Ah, cara, dois aí, dois não dá, né, também. Ah, vou ter que fugir. Ah, já é, Elvis. Me dá healing, me dá healing, me dá healing. Vai tomar minigun. Vai tomar tiro de minigun. Ah, bosta, eu morri. Caraca, mano. Eu vou usar o arco, porque tá tudo concentrado aqui, então vai tomar a minha névoa mortal. Ah, moça, o cara fugiu. Maldito. E lá, vamo nóis. Yeah. Acabou muniça, maldito. Carrega, porra. Não, foca no titã, porra. Não, foca no titã. Não, foca no titã. Tá. Ah, não sei. É isso. Isso Nossa, mano Tô bem com arco, hein Ó, tem o Seraph Vou esperar ele cair Ele caiu Aí lá vou, ó Vai tomar tanto tiro Isso Acabou munição Tamo ganhando, gente Tamo ganhando Ó, às vezes eu jogo tão bem com o robô Que às vezes nem preciso usar o Titã Ganhamos Ganhamos Não deu nem tempo de usar o Titã O que é mais? Ah, ganhei dois pilotos novos Que é o... Cadê? Esse aqui Né? Ela é focada nessas armas Não é no... No robô E o outro Que é do Fafinia Que é esse aqui Né? Ele é pro Skyros Mas eu vou deixar ele no level 10 Aí quando desbloquear ele já vai direto pro Skyros Vamos lá Só vou jogar mais uma vez, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 luchador ae cara aí vamos abrir que o bauzão bauzão de prata aí será que já tenho eu quero quero drone beleza paralisos paralisos para que o bloco dão e aí e aí e aí Quando a durabilidade fica abaixo de 20, o dano aumenta, eu quero o Paralysis, quero esse aqui. Então vou usar esse aqui e só vou jogar mais uma vez, vou fazer o Recon Rush. Tem Xing Ling, nada. Mota, mata, mata, mata... Ah, que cocô! Eu vou ajudar aqui. Quanto raider! Mas esse maldito! Maldito! O cara que me matou aquela onda! O cara não morre, velho! Xingling do caralho! Isso! Cadê? Isso! Tenta me matar, um imbecil! Titã, velho! Deixa eu focar nesse titã! Deixa eu focar nesse titã! Tem que matar o titã logo, cara! Poco no titã! Isso! Seraph! Seraph! Isso! Vai tomar um tiro espacial! Cara, o cara não morre, velho! Isso! Oh, maldito manga! Ah, mas dois eu não consigo dar conta, né, velho! Que que é patches! Todos dois eu vou focar, velho! Ah, cocô! Os caras tão virando! Eu vou de arco! Cara, a gente tava segurando muito bem! Ah, bosta! Eu matei! Finalmente! Eu vou virar essa porra! Bosta, eu morri! Eu vou de arco! Ah, e não dá, né, velho! Tem que ser! Meu, cadê todo mundo, velho! Ah, perdemos, velho! Eu acho que já deu! Eu vou dar uma finalizada aqui na... GAMIPLAY! Ó, bati! GAMIPLAY! 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 Ó, bati! GAMIPLAY! 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 Então é isso! Espero que vocês gostem dessa gameplay! Deixa aquele like, ou deslike, ou coment, e compartilha e se inscreva no canal! Valeu!